O Neymar apoia a reeleição de Bolsonaro, o bichão meteu o fuzil mesmo, né mano? Pô, cê quer brigar? Cê pode bater no seu vizinho, gritar pro seu vizinho, pegar a moeda do vizinho não dá nada, tio. Mas quando você assume uma bandeira política diferente do do vizinho, aí cê tem um inimigo. Aí você arrumou confusão. Pensa numa galera bitolada, tio. Não vai mudar em nada, seus porra. Inutilidade brigar por política. Não vai mudar, mano. Independente de quem entra na política, existe uma máfia, existe uma hierarquia. Isso é desde a época de Dom João, Dom Pedro lá, dos reis de Portugal, mano. Não vai mudar, tio. Sabe o que vai mudar? Você, irmão. O que adianta brigar por política, brigar pelo Lula, brigar pelo Bolsonaro, sendo que você não terminou a escola, não tem um curso superior, não tem um inglês, um espanhol, não é desenrolado, não sabe dar ideia em mulher, não tem shape, não toma pré-treino, fica no Netflix o dia inteiro e quer brigar pelo político, irmão. Em pleno 2022, mano. Ano da tecnologia e você querendo meter o louco, tio. O que eu mais vejo na internet, o que eu mais vejo no Twitter é pessoas querendo falar de política. Mano, o Felipe Neto é o dia inteiro tweetando político. Por que você não se candidata, broda? Hashtag Felipe Neto se candidatando aí, irmão. Tu manja muito, broda. É o dia inteiro, mano. Falando de política é o dia inteiro, mano. Você manja tanto porque você não se candidata, velho. Faz algo bom pelo Brasil aí, porra. É o dia inteiro ali, velho. Vou lá no Twitter e tem lá... E sabe qual é a ideologia da rapaziada? É atacar um outro político pra se exaltar, porra. Eu não preciso falar que você é gordo pro meu shape falar, porra. Anota! Oxi, o Demiro tá te vendo agora. Vou te mostrar na live dele lá, ó. Tá não, porra. Aí. Ele tava vendo você lá, ó. Fechou. Caraca, aí é moral, hein. Imagina o Casemiro tomando um... Eu não tô ouvindo. Depois eu viajo essa parada dele aí. Vamos ver. Pai, no meio da minha motivação, pai. Você parou essa porra, né? Desculpa, desculpa. Eu tava na maior brisa. Eu tava concentrado. Eu até perdi o raciocínio. O que eu tava falando mesmo? É a galera que assiste Netflix e depois o Felipe Neto. Pô, Felipe Neto, você deve se candidatar, mano. Acompanha lá suas postagens, mas... Falar pra tu, pai. Os candidatos, mano. Acho que você tem... Você é um belo... Mano, tem cara que... Eu ia falar outra coisa, mano. Nem lembro o que era. Mas, mano... Eu acho que o Neymar, ele tá num patamar que... Foda-se, mano. Se ele postar, tô pegando a mina hoje e não vai mudar a conta financeira dele, não, mano. Acho que ele não tá nem ligando pra hate, velho. Ele só postou lá e foda-se. Mandou fuzil pra todo mundo e... E arrumou encrenca, mano. Arrumou encrenca. Tem muita gente que curtiu Lula, brother. Na realidade, muita gente assumiu essa bandeira lulista aí, né, mano. Eu vi diversos influenciadores metendo fuzil aí, tipo... Pá, pá, LL. Como eu vi diversos influenciadores falando de Bolsonaro. Mano, eu sou o cara que, velho... Não curto política. Perguntando, você vota em quem? Branco. Sério, mano. Pode parar, hein. Liga pra esse bagulho de política. Branco, 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 branco. O que vai mudar a minha vida não é política, porra. O que vai mudar meu vídeo... Minha vida é. Tô... 26 horas acordado. Ontem eu não dormi. Fiz exame de sangue hoje. Fiz parceria com o Burger King. Essa semana eu tenho parceria com o The Noite, do SBT. Tenho vídeo com o Nobru. Tenho vídeo na Laude. Tenho vídeo amanhã, hoje, na real, daqui a pouquinho. Na real, 3 horas eu vou ter que terminar a live. Vou gravar um clipe com o Rian SP, MC. No Halloween, eu vou viajar. E o que vai mudar minha vida é trampo, mano. Tá ligado? Trabalhar, meter macho, fazer o meu sem incomodar ninguém. Sem fofocar. Sem querer o que eu não mereço. E meter o shape, mano. Mas eu acho que, mano... O Neymar tá pouco que se fudendo, mano. O Neymar postou um vídeo nesta quinta-feira em apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A publicação foi a primeira manifestação política aberta de um jogador da seleção brasileira para a eleição de domingo. E sabe qual o... O Beop? O... A Marquezine... Marquezine... Como que não deu? É Bruno Marquezine. O Bruno Marquezine subiu uma tag... Apoiando o Lula, mano. Apoiando o Lula, mano.